BISOTO GAMES E a missão Próxima missão é aqui Siga a trilha de Madigan Então Eu fiz uma viagem rápida até Summersville Então estamos aqui Vou fazer uma exploraçãozinha Dessa região pra gente chegar até Essa torre aqui Que o rapaz falou lá Na gameplay anterior Que é onde ele pediu ajuda Então a gente vai dar uma explorada aqui Vamos dar uma conversada A respeito dos desafios diários Interessante vocês estarem sempre fazendo Eu faço assim Conforme dá Quem tem mais tempo pra jogar É interessante fazer essas missões Porque vai subindo O score O nível de score Opa tem alguém aqui perto Vai subindo o score Como eu tava falando Tem um bicho aí me matando E aí essa pontuação aqui Vai subindo E vocês vão ganhando Essas recompensas aqui Tá São 100 níveis Eu tô no nível 7 E já ganhei algumas coisas É um banco de levantar peso Pra colocar na minha base Que aumenta a força Bacana Legal E o bicho tá me matando E já tomou um tiro na cabeça Olha só Tampa Carne de rato topeira Vou pegar porque A cor também Pólvora E dentro Tá Vou pegar esse aqui Porque eu tô com pouco material E eu tenho Bastante espaço Eu já consigo fazer Uma comidinha ali Gostei bastante Dessa 12 aqui Que eu peguei lá Na gameplay anterior Bala de base Bola de base Explosiva Garrafa de cerveja Garrafa de cerveja Não quero Dá uma exploradinha aqui Galera Nada é por acaso Tá Então se tem essa Construção aqui É porque tem algum loot Importante nela Ou não Mas Enfim Geralmente tem Opa Eu tô escutando o tiro Tô escutando o tiro Tem alguém próximo Da onde que tá vindo esse tiro Acho que é dali Acho que é dali Vamos ver se tem alguma coisa aqui Não, não, não Olha aí Falei que sempre tem alguma coisa importante Eita Que susto Olha isso aqui Eu gosto de explorar Olha só Fita adesiva Que é muito importante pra gente Resíduo ácido Não sei pra que que serve Parafuso solto Eu vou pegar Porque faz tempo que eu não pego Garrafa de cerveja Não quero E no debolito da liga Não sei pra que que serve isso aí Então vou pegar Vamos lá Onde tem o tiro Vamos ver o que que tem aqui Tem algum robô aqui Atirando na galera O que que tem aqui em cima Curioso Que curioso Tem um acampamento aqui Tem um robôzinho aqui em cima Vou ter que subir aí agora Como é que faz pra subir Provavelmente vou ter que entrar aqui Que curioso Um robôzinho morto Pedaço de iguana Aqui deve ser comida Robôzinho morto Vamos entrar Desse trancar Precisa do terminal O terminal tá quebrado Eita Deve ter uma outra entrada Não é possível Opa, olha aqui Estação culinária Investiga o trailer Tem alguma coisa nesse trailer Destrancar aí E quer terminal Cara Isso aí tá muito estranho Terminal lá dentro do trailer Provavelmente Abrir Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro Tem mesmo Esquilo no espeto Ó Isso aqui é comida Muito bom Olha só Investiga o trailer O que que nós achamos aqui Mensagem para Jeff Provavelmente é uma missão Secundária Olha só Viu só? Uma missão diária Equilíbrio que lógico Saco de dormir Tá, tá, tá Bancada e ajustes Vamos ver se dá pra gente Desmanchar alguns itens Tá, tá Vamos desmanchar todos Aqui ó Adesivo Consegui fazer 11 adesivos Com o que eu tinha coletado Ouro Beleza Esse braço direito Metálico Tá ferrado Vamos Vestas Braço direito Metálico Tá meio ruim Mas Modificar Desmanchar Criar Vamos ver se dá pra criar Algum item aqui Vamos colocar só o que dá pra criar Granada Munição Míssel Armas de energia Cartucho de plasma Quero ver qual que é aquela arma minha Que eu tenho Tem uma arma que é pra Que é plasma É Eu tenho 3 plasmas Então é plasma mesmo Vamos ver se eu consigo criar plasma Provavelmente eu já peguei algum item que cria plasma Vamos ver Arma de energia Cartuchos de plasma Combustível Célula de fusão Cartucho de plasma Olha lá ó Cobre Vai dar pra fazer 30 Combustível Que eu não sei no que que eu uso Mas Vamos fazer Beleza Não consigo fazer mais nada O que que dá pra modificar Nada também Beleza Então Aqui ó Terminal Diário pessoal Mensagem Programa Diário pessoal Programa Monitoramento ambiental Entrada bloqueada Necessária senha Caraca Necessária senha Caraca Calter de 10kg Deixa eu tentar fazer uma gambiarra aqui Pular em cima dessa cerca Ó o robôzinho lá Eita não Consigo pular não Tá Demos uma explorada aqui Vamos ver se ela já ficou marcada no mapa Ficou marcado Sabemos que tem uma missão secundária aqui Beleza Vambora Vamos seguir viagem Eu atoro aqui Sempre quando tem madeira Eu gosto de pegar Porque Quando a gente tá na base Ou até pra fazer fogo É bom Alguma coisa lá embaixo Tá onde eu tava Ó Depósito de ferro Minério de ferro Não sei no que que usa Mas enfim Tô pegando Opa Aquele é um flutuador Vão vazar Estamos Uma trilha aqui Tem um avião caído ali Vamos na direção desse avião Ver o que tem nele Vamos falar A gameplay de hoje é Exploração Que susto Tem um bicho aqui Eita Pura Pisar em primeira pessoa Carrega Batei Um tiro Bom que essa escopeta De perto é um tiro só Opa Esse aqui já é um nível mais Mais forte Boa E a gente vai matando Apertei o botão errado Vamos matando E vamos ganhando XP Então Faz parte É bom também Encontrar algum Tem uma coisa De errado aqui Ó Avião Avião pra cá Avião lá em cima Tô com sede Quase Tô quase com sede Vamos ver Estragados Ó Essa receita aqui Ajuda na sede Foi quase tudo Água purificada Beleza Vamos usar um Steam Pack Aqui Tô com sede Um Um Dois Três 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 Quatro Nossa, tem um aqui, ó Pertinho de mim Ah, não, velho Não tem ninguém jogando comigo Então eu vou ter que desistir Caraca, velho, tinha um cara aqui pertinho Renascer Ah, tem que renascer aqui, né Nossa, não dá pra renascer na morte Tem que ser aqui, ó Aff, vou ter que correr tudo isso Então tá, né Vamos lá Tomara que compense Esse fight aí Ah, legal Parece no mapa ali, ó Onde eu morri Vou pegar um pouco de água aqui Ixi, olha, ó Aff Ui Corre Corre que tem um cara atrás de mim Nossa, velho Olha aí o que que eu... Onde eu fui me meter No meio dos caras Corre Corre Corre, desgraça Pegar tudo Ó Eu não perco minhas coisas, né Ao menos Cara, mas eu vou ter que dar um jeito de subir lá Como que eu vou subir lá, velho? Tô sem steam pack, então eu vou ter que arrumar alguma comida que me dê... Vida Vida É, carne de topeiro não dá Cura de doença não dá Carne de esquilo Aqui, ó Esquilo da PV Um feijão também dá pv Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Resistência à radiação Remédio de leite de luído, remédio... Receita especial Hum... Hum... Tá Mais um só Tiro bem dado Cartucho Cuzil de caça Forcado Não sei o que que é O que que é esse aqui, cara? Ah, mas tá em cima, é Tá, deve ter uma... Tem uma entradinha lá, ó Então eu vou ter que subir aqui Dar a volta Cadê? Fuzil de precisão Ó Já tenho Um local aqui Descoberto Que é o do avião Beleza Caraca O avião tá no meio do negócio aqui, ó Ali um eu matei Ali outro Esse mexe Provo vendo que tá tua cabeça Boa Aí fica paradinho Aí Ficou paradinho Pra baixar tua cabeça Mais um Ah, mais um Beleza Esse foi Onde que tá o outro? Ah Você tá aí, ó Esse aqui é o boss? É, boss Tem problema não Pego daqui, ó Mais um na cabecinha, boss Ai, droga Aprender a respiração Last one Já era Pegar a doze Ai, droga Não posso cair Aqui Aqui, cara Ó o cara que eu matei Aqui A granada Fuzil Bota de vidro Selado pequeno Será que é comida isso aqui? Sei lá, vou pegar Esquema de armário Vamos aprender Cama não Cartucho Granada Fuzil de caça Dinheiro pré-guerra Boa Assento de avião Assento de avião Não quero Sentar Caixa de ferramentas Lata de tinta Pincel Lata de tinta Beleza Nada importante Aqui, ó Boa Quero fazer a água Potável, né? Vamos lá Água fervida Todas as comidas Vamos fazer o que der Aqui de água fervida Vamos fazer um chá Também Carne Boa Isca de rato Topeira Boa Isso aqui é bom Pegar uma comidinha De vez em quando Também Aí, ó Tem comida Descansar Não quero Não quero Escutar rádio O que tem pra cá Ó Pessoa morta Aqui Um colono Um prato quente, ó Isso aqui deve ser comida Garrafa Vazia Não quero Aqui também Mais uma estação De culinária Ó Uma granada Arsenal De descanso Vamos ler Beleza Pegar Vamos beber um vinho Comemorar Novo local Descoberto Ó Cartuja de plasma Pistola de plasma Boa Ó Fizemos a feira Aqui, galera Ó A madeirinha A flor Vamos descer agora Descer aqui Temos aqui Tem um colono Morto Temos aqui Uma água Dá pra gente pegar Aqui Temos Cartucho Fugido de caça Não vou pegar Um fuzil de caça Porque eu tenho Um monte de fuzil Pegar um tanque De combustível Um sal Ó Tem um cara Morto Aqui Nem vi Que era um cara Morto Mais um fuzil de caça Cara, eu vou pegar um fuzil de caça Só pra eu vender ele Mulher Ó Receita de bolo Boa Aqui, ó Temos um Whisky Vou pegar Pimenta Vou pegar Sal Vou pegar Hathaway Cartucho Lata Não precisa Pegar mais um tanque De combustível Tanque de combustível Ainda não sei Pra que que serve Mas Como tudo tem utilidade Nesse jogo Vamos pegar Cartucho Cartucho Prato quente Isso aqui é comida Água purificada Água purificada Água purificada Eu vou beber Beleza Ó Uma modificação de perna De invasor Bonnet de beise Não Traje de pescador Também não vou pegar Livro queimado Contra Carnilatada Beleza Garrafa de leite vazia Não há necessidade Beleza Vamos subir Tampa Cartucho Boa Nada de importante É que o tempo A gente vai selecionando O que é mais importante O que não é Ó Cartucho importante Hathaway também Isso aqui não dá pra pegar Vou pegar um livro queimado Depois eu desmancho Pano vira tecido Uma vodka Pegar também Depois eu tomo Tá Agora eu quero saber Como que eu subular Ah Por aqui ó Essa escada aqui ó Bule Não Agora tem um cinzeiro Umas cigarras Eita Aqui ó Escada Escopeta Ó Escopeta Decano duplo Escopeta é boa Vou pegar mais uma Que eu gostei dela Xícara Chave de fenda Não vou pegar Assento não Tampa Sempre é bom Livro Caneta Charuta Não Vamos subindo Caraca hein Tem muito loot aqui Dinheiro pega Guerra Olha aí ó Bolsa de saque De nylon Ó o grandão aí Que a gente matou Cartucho Cartucho Pistola Fuzil Cartucho Granada Caraca Vou ficar pesadão Velho Aí ó Cofre Perna metálica Dinheiro Pré-guerra Aqui é leve Célula de fusão Pistola laser Vixe Fiquei pesadão Galera Se eu cair aqui Ferrou Então não vou pra cá Aqui também não Vamos voltando Vamos voltando Tem que se cuidar aqui Pra não cair Boa Aí ó Feira feita Opa Esse aqui eu não vi Nossa feira feita É isso aí ó Receita Mais uma receitinha Pra aprender Aqui ó Sopa Cartucho Revolver De ação única Dados técnicos Dinheiro Pré-guerra Carne enlatada É muita coisa É muito loot Esse jogo E eu vou pegando tudo Eu vou ficando Vou ficando pesado Chá Cura de doença Essa flor aqui Dá pra jogar fora A flor dá pra jogar fora Porco com feijão Usar um hardware Já Vamos tomar um whisky Tomar uma vodka Ficar bíbaro Beleza Já Tomar Uma água Fervida Aqui E já Ficamos com 175 175 Agora não posso pegar mais Nada de loot Ah vamos dar uma olhada Nas armas que a gente pegou Armas Nossa Bola de bíceps Explosiva Essa aqui é a primeira Que eu vou usar Vou deixar equipado Pistola Vou favoritar A maioria Que que der Granada De fragmentação De bombeiro Já tá Revolver Revolver De ação Única Aqui também Aqui também Fuzil de caça Não Que eu não gosto Muito Pistola Laser E não dá Então vou trocar No lugar Do revólver Dessa Única Vou colocar Pistola Laser Fuzil Fuzilzinha Automática Que é bom Também Mesma coisa Mesma coisa Enrijecido Aqui eu posso jogar Fora Vou jogar fora Vou jogar fora Um pouco de fuzil de caça Vou ficar com um só Beleza Aí Fechou Vamos lá Então pra gente ir pra lá Vou passar por aqui E por aqui Rapidinho Estou aqui Eu tenho que virar pra direita Pra cima Qual arma será que é bom Pra andar na mão assim Opa Olha essa pistola aqui Pistola é boa Aquela pistolinha com mira Olha só É essa aqui então De laser Aqui é meia boca Essa aqui é melhor Tem a mira Vou usar essa aqui Cara Eu não vou olhar mais nada Que se eu olhar Eu vou querer pegar E eu não posso Estou com 163 175 Ah meu Deus Eu vou ter que olhar Mais alguma coisinha aqui Vai que tem alguma coisa boa Vai que tem uns esquemas Pra eu só aprender Não vai gastar nada Né Olha o bonequinho Achei um bonequinho Colete um boneco Não é lindinho Força de sangue Água suja Um Circuito Falei que eu não ia pegar nada Não tem como Não consigo É mais forte que eu Vamos lá Tá Agora eu vou ali Só pra reconhecer o local E vou pra outro lugar também Olha aqui Mais um pedaço do avião O avião grande O avião grande Tá aqui na esquerda Uma cidadezinha aqui embaixo Aqui ó Só vou Conhecer essa cidade E já vamos pra outro Pro outro ponto Só pra dar que eu conheci a cidade Fazer o atirador Ah não Deu como conhecido ainda Mais um Mais um bicho que eu mate Acho que eu subo de nível Escopeta de cano duplo O 4 Pro outro O 4 O 4 Certeza que tem um bicho aqui ó Cara só quero fita adesiva só Bancada de armas Boa Ver se já dá pra gente Consertar essas armas aqui Rapidinho Consertar essas armas Vamos ver o que tem O que eu mais gosto aqui Gosto dessa Escopeta aqui Como que eu faço aqui Consertar T Consertar E paro de bancada E paro de bancada E paro de bancada Putz Alumínio Não tem alumínio Cara É sério Alumínio é Como que Como que eu uso É balde É metal Metal Cadeira Não Matada de óleo Tijão de alumínio Não tô pegando alumínio Porque Né Pesa Aí fez um pouco De alumínio ali Agora Eu já consigo Consertar A minha Escopeta O fuzil de atirador Também eu gosto Fuzil de precisão Ele já tá Tá cheio ali Tá de boa Beleza Precisa de quatro alumínio Duas molas Três B 있으니까 Vamos pessoal Eark? Três Tipo 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 Reparei aqui Esse aqui também é bom, hein Vamos ver se dá pra reparar esse Ah, não dá Esse aqui precisa de alumínio Opa, isso tá vindo, viu? Tchau, tchau. Acho que agora, acho que agora ele deu como explorado aqui, hein? Deu. Qual é o nome? Suprimentos da mina Greg. Beleza, beleza. Ah, vou pegar esse revólver aqui e vou desmanchar essas armas. Pra ver se faz alguma coisa. Bora desmanchar. Pistola. Vou desmanchar essa pistola aqui. Muita arma, velho. É muita arma. Já tem essa aqui que é igual, ó. Vou desmanchar essa aqui também. Esse daqui de plasma, não. Essa escopeta eu já posso desmanchar, porque eu já fiz outra. Desmanchar, desmanchar. Pula laser, não. Qual que tá melhor? Aí, ó. Deu pra desmanchar bastante arma. Beleza. Vou modificar aqui. Agora, vou melhorar umas... Melhorar alguma coisa. Esse aqui deu. Plasma. Não dá pra reparar, por quê? Não precisa de reparos. Ah, é. Tá no... Errado. Cadê a pistola de plasma? Pistola de plasma. Consertar. Precisa de chumbo e cobre. Não tem. Não tem. Alumínio. Bora sair. Cara, tem muita coisa pra explorar. Muita coisa pra explorar. Esse jogo é um jogo de exploração muito bem feito. Agora eu não consigo subir. Troca. Não tem problema. Não tem problema. A gente pega um caminho alternativo. Não tem problema. Não tem problema. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Lúvora, ou esse aqui também, vestida laser, esse não vou ficar pesado, não, tá de boa, caraca meu, cartucho, cartucho, fuzil, automático, porra, quase que eu morro aqui. Quase que eu morro, ó o steampack aí, ó. Quase que eu morro, ó. Quase que eu morro, ó. É galera, muito boa essa exploração de hoje. Estamos quase lá, quase lá galera, próxima gameplay, pra não ficar muito longa, a gente vai pra esse local aqui, depois a gente vai lá pro topo do mundo. Topo do mundo, que é o nome desse local aqui, ó. É isso aí, ó, a gente fez isso aqui, ó, fez esse caminho hoje. Saímos daqui, exploramos isso, 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 exploramos vários locais, um, dois, três, quatro, cinco. Morremos duas vezes, mas valeu a pena. Depois a gente fazer duas missões diárias aqui, dois desafios diários. E ganhar um pouquinho já, ganhamos 750 de XP aqui, no caso de score, né, pra poder subir de nível. Vamos lá então galera, até a próxima, vou ficando por aqui. Lembrando aí, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações, clica lá em todos pra não perder as notificações dos novos vídeos. E não esquece de deixar o like, vou indo nessa, valeu, até a próxima e fui!